Horário especial Semana das Mães Paraíba. Durante esta semana, de segunda a sexta-feira, o Paraíba abrirá suas portas em horário estendido das oito horas da manhã às sete horas da noite e sábado o dia inteiro, das oito horas às dezoito horas. Aproveite e faça suas compras e presenteie sua mamãe querida. Horário especial Semana das Mães Paraíba, nesta semana de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às sete horas da noite e sábado o dia inteiro, das oito às dezoito horas. Quem tem Paraíba, tem tudo!